Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a Associação Médico-Espírita do Estado de Pernambuco pela oportunidade, trazendo um tema extremamente importante e básico das nossas conversas, que é sobre saúde e espiritualidade, dando enfoque sempre do ponto de vista da saúde mental, que é a área que nós atuamos normalmente. E queríamos dizer a todos que é importante que nós, buscando reflexões, a gente consiga transformar esse tema numa prática real. Ela cresce a cada dia, os congressos da área de saúde cada vez mais falam dessa questão. Então, a gente precisa estar atento ao tema e nós precisamos, por responsabilidade do movimento médico-espírita, termos isso constantemente como tema de atualização e de repensar nas nossas vidas. Já no terceiro e quarto séculos da nossa era, a gente vê vários escritores e pensadores falando sobre esse tema, e entre eles uma figura importante, um dos grandes patriarcas da Igreja Católica, que é Santo Agostinho, um grande colaborador de Allan Kardec nas obras da Codificação, ele diz que a fé procura e o intelecto encontra. Então, nós já vimos aí esse contexto, essa busca importante para todos nós. Albert Einstein, um dos maiores cérebros e mente de toda a história, ele diz que a ciência sem religião é manca, e a religião sem ciência é cega. E Allan Kardec, em Agênesis, no capítulo 1, ele diz que o espiritismo e a ciência completam-se um ao outro. A ciência sem o espiritismo fica impossível explicar certos fenômenos só com as leis da matéria, e ao espiritismo sem a ciência fica faltando apoio e controle. Então, nós vemos essas inteligências da nossa história falando da necessidade que nós temos de buscar esse conceito e essa situação. Há uma fala muito comum dizendo que essa questão de se vincular religião à ciência é uma questão mística, é uma questão que não tem sentido. E nós lembramos aqui duas falas de Hipócrates que são muito importantes. Ele diz que há uma circulação comum, uma respiração comum, e todas as coisas estão relacionadas. Então, isso nos lembra que o ser é uma essência, e nós podemos dizer que o universo é uma essência, uma unidade. E nisso, todas as coisas estão interlacionadas. E é o próprio Hipócrates, que é o grande criador da medicina moderna, da medicina ocidental, que diz que tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão tuas doenças. Então, são os nossos recursos espirituais, a nossa capacidade mental de pensar, de buscar, de agir de maneira mais adequada, é que nos levará a conseguir esse processo de cura. Vamos pensar um pouco na evolução do conceito de saúde e espiritualidade. Então, nós encontramos que a palavra espíritos, ela significa sopro de vida ou respiro. E a palavra salus, que dá origem à saúde, fala de inteiro, intacto, íntegro, ou do latim medieval sanus, que fala de puro, imaculado, ou correto e verdadeiro. Aí, nesse conceito, nós temos aí a questão das duas, há uma aproximação de sentido entre si, quando a partir das suas raízes etimológicas, do que se tem tomado em seus significados contemporâneos. Por quê? Porque a gente pode dizer que há quase uma relação direta e imediata entre ambos, que a integridade e a pureza, que são ligadas à noção de saúde, seriam alcançadas e mantidas justamente graças ao princípio eliminador e vital, que é esse princípio ligado à espiritualidade. Então, quem constrói essa integridade e essa pureza é o espírito. Então, nós precisamos perceber, na realidade, que o tema nos remete a essa correlação, que é a saúde real, como diz o espírito de Joseph Gleber, no livro Homem Sadio, Uma Nova Visão, é a real conexão da criatura com o seu criador. Ou seja, só um homem, quando ele vive plenitude da lei, ele é um homem saudável. É muito interessante essa questão, porque ele fala de uma proposta, de um propósito, de um fim, mas a própria Organização Mundial de Saúde, quando ela dá o conceito de saúde, ela não dá um conceito de saúde que existe, ela dá um conceito de saúde que é um ideal, que é uma proposta, porque nós vamos percebendo, à medida que estudamos e que aprendemos as coisas, que o tema é saúde, ele é um processo. Nós estamos em estágio de saúde, como o próprio Joseph Gleber fala nesse livro que nós citamos, que foi publicado pela AME Editura. Há uma ideia de um perene e inevitável conflito entre ciência e religião, mas esse mito, na verdade, ele existe dentro da contextualização da história há muito pouco tempo. Ele surgiu no final do século XIX. Até esse momento, nós não convivíamos com esse conflito da maneira que ele se institui, como se os dois temas fossem impossíveis de estarem juntos. Então, nós vamos ver um exemplo, que isso é um mito histórico, que já na Idade Média, que é considerado como um período de trevas, onde se proibia a dissecação de cadáveres por razões religiosas e se acreditava que a Terra era plana, nós vamos encontrar Jordano Bruno morto por suas crenças científicas e que a Revolução Científica foi uma reação científica materialista antirreligiosa. O que não é verdade, porque o próprio Jordano Bruno era um religioso. Então, a questão dele não era contra a religião no seu sentido mais profundo ou contra a espiritualidade nessa contextualização moderna. A questão dele era contra as inverdades que eram mantidas por interesses vários, por situações várias, onde a grande preocupação era o poder, o orgulho, a vaidade, o egoísmo humano. Então, nós vamos ver que a maioria dos cientistas que fundaram a chamada ciência moderna e aí a gente pode trazer alguns exemplos, Bacon, Descartes, Galileu, Kepler, Newton, Boyle, todos eles eram religiosos e tinham motivações religiosas para promover a Revolução Científica e conduzirem as suas pesquisas. Ou seja, não havia um conflito como querem levantar os estudiosos modernos. E esse conflito histórico parece ser uma exceção que aconteceu no final do século XIX, Onde a academia, que não é muito diferente da postura dos movimentos religiosos, por orgulho e vaidade, busca-se assenhorar da verdade. E esse assenhoramento faz com que haja essa briga de quem é dono da verdade. E nós não somos donos da verdade. Nós ainda não conhecemos a verdade no seu sentido mais profundo. E à medida em que formos conhecidos, em vez dela nos encarcerar num ponto, num lado, num polo, ela vai nos libertar. Essa é a promessa do Cristo no seu Evangelho. Religião, dentro dos conceitos que nós temos, é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos destinados a facilitar a proximidade com o sagrado e o transcendente. Então, é a religião que nos fala isso que é chamado de sagrado e transcendente, pode-se usar o nome Deus, força superior ou verdade absoluta, conforme aquele que faz a colocação. E a espiritualidade é uma busca pessoal, segundo a fala do Dr. Koenig, no seu livro Handbook of Religion and Health, que ele diz que é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, do seu significado, e da relação com o sagrado e o transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidades. Então, nós podemos ter espiritualidade vinculada à religião e nós podemos ter situações de religiosidade sem nenhuma questão vinculada a essa postura que se faz de que o indivíduo, não sendo religioso, ele não pode ter uma postura de espiritualidade. Entre os conceitos que se trabalha nesse tema, a gente ainda tem o conceito de religiosidade. E a religiosidade é avaliada pelo envolvimento religioso e o reflexo que esse envolvimento tem para essa pessoa. É muito interessante, nesse contexto, que há trabalhos científicos dizendo que a gente avalia o grau de religiosidade que uma religião pode dar a uma pessoa, ele pode ser avaliado pelo número de publicações que essa religião tem. Então, se nós pensarmos no nosso movimento, no movimento espírita, com milhares e milhares de livros e publicações feitas, nós temos dentro do espiritismo recursos profundos, importantes, primordiais para que a pessoa que se envolve dentro do movimento espírita, ela possa conviver com um maior nível de religiosidade. ou seja, ela possa ter um maior envolvimento espiritual. E esse envolvimento se mede pela postura moral dessa criatura e pela sua vivência íntima da sua religião. Então, o tanto que a pessoa ora sozinha, que busca leitura, que faz meditações, reflexões, isto que seria uma religião particular, que nos lembra, de alguma forma, o ensinamento do Cristo no Sermão da Montanha, quando ele disse e quando orar desentrai a vossa alcova e conversai com Deus, é mais ou menos isso a fala. Então, nós vamos ver que Jesus está nos convidando para essa religiosidade, esse contato da criatura com o seu Criador. E quanto maior for esse contato, maior as pessoas vão estar adentrando a esse nível de espiritualidade e vão estar buscando e conquistando recursos para a sua saúde. Outro termo utilizado muito pelos estudiosos de saúde e espiritualidade é o termo coping, que é uma palavra em inglês e que ela tem um papel central e ela não tem uma tradução exata para a língua portuguesa. E ela é melhor definida como o conjunto de estratégias que a pessoa utiliza para se adaptar a todas as situações adversas. Então, o coping fala dessa instrumentação, daquilo que o indivíduo usa para enfrentar as suas lutas, para construir a resiliência, que é essa força para enfrentar todas as suas dificuldades. Nós vamos aqui trazer várias ideias que não são nossas. Nós somos apenas um estudioso do tema, mas não somos pesquisadores que escrevem sobre esse tema com maior propriedade. E eu me aproprio, sem pedir autorização, embora sejam pessoas muito queridas do coração, dos pensamentos de dois grandes estudiosos, talvez os dois maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade na área médica no Brasil, que é o doutor Alexandre Moreira de Almeida e o doutor Jean-Carlo Luquete. Todos os dois vinculados ao nosso movimento. O pessoal de Pernambuco os conhece. Aqueles que seguem o movimento médico-espírita já tiveram a oportunidade de ouvir falar deles, de ouvi-los falar com grande propriedade. Então nós vamos falar um pouco do cenário de saúde e espiritualidade, lembrando pensamentos que eles nos trazem e que são para nós bastante importantes. Então eles nos lembram que nas últimas décadas as pesquisas têm nos mostrado cada vez mais a influência da espiritualidade na saúde. Então em 2016, desculpem, um levantamento de artigos feitos pela PUMED foram encontrados mais de 30 mil artigos publicados com os seguintes termos, espiritual ou religio. Então nos últimos 15 anos foram publicados mais de 30 mil artigos envolvendo a questão da espiritualidade e a questão da religião. E há uma estimativa que pelo menos sete artigos novos sobre a problemática vinham sendo publicados no dia a dia. Eu não estou acompanhando isso agora, nesse momento que nós vivemos a pandemia e eu não sei como que essas pesquisas estão caminhando, porque tudo isso teve ou que separar ou ser focado na busca de um tratamento, de um entendimento do coronavírus e da busca de uma vacina para toda a humanidade. Na década de 2000 a 2010, Kennedy levanta que foram publicados mais artigos do que antes do ano 2000. Ou seja, em 10 anos se publicou artigos sobre saúde e espiritualidade numa quantidade muito maior que até então em 2000 anos, se a gente pode fazer assim, foram publicados. E as evidências são muito grandes nesse sentido. Então a maioria dos estudos mostra que a espiritualidade ela apresenta efeitos favoráveis melhorando a qualidade de vida, aumentando a sobrevida do indivíduo, melhorando a saúde mental e levando o indivíduo a ter maior preocupação com a sua saúde e isso diminui a prevalência das doenças em geral. Então nós vamos ver que são aspectos muito importantes que vai diretamente à questão da qualidade de vida, muito especialmente à qualidade de saúde mental e nós sabemos cada vez mais que a saúde mental interfere em toda a saúde do organismo, do indivíduo. Ele aumenta a sobrevida com uma condição de saúde melhor porque a espiritualidade, esse sentimento de buscar o transcendente, o sagrado, o ético na vida, a questão do moral, esse faz com que nós nós atuemos na nossa vida com maior cuidado, não nos deixando adoecer e isso reduz as nossas doenças. Então nós temos que pensar ainda na nossa fala que nem tudo é que as pesquisas trazem e as pesquisas não são feitas para corroborar as religiões, as pesquisas são feitas para se encontrar a verdade. Então, essa ligação entre religião e espiritualidade, existem pesquisas que mostram que ela pode também ser negativa e ela pode, inclusive, piorar os desfechos das doenças na vida do indivíduo, inclusive piorar a saúde mental e aumentar a mortalidade. É muito importante, e aí eu estou falando da minha prática, a gente vê muitas pessoas que, presas a um fanatismo religioso, elas impedem um tratamento adequado que melhore a sua saúde e muitas vezes o que acontece com o fanático é que ele está num polo e nenhum polo é saúde. A filosofia grega já trazia para nós que a saúde, ela está no equilíbrio, ela está no meio, ela não está nos polos. Então, o indivíduo, quando ele é muito fanático e se a vida se encaminha de uma maneira que ele não consegue compreender ou não consegue aceitar, ele entra num grau de descrença ou de revolta em relação à religião e principalmente à figura de Deus e isto é um grande motivo da busca de tentar ou de conseguir praticar o auto-extermínio. Nós vamos ver que as pesquisas mostram que há alguns desfechos negativos vinculados a duas situações muito importantes. A primeira é a questão do castigo, que Deus está me castigando. esse pensamento que é um pensamento da história da religião. Infelizmente, o movimento espírita, muita gente sustenta essa ideia. E nós não podemos esquecer que atrás da ideia do castigo está a ideia do pecado. E eu costumo reforçar nas minhas palestras, eu já falei isso muitas vezes nas oportunidades que eu tenho, é que a história mostra que a indústria do pecado é a indústria mais rica do mundo, foi a que mais produziu riquezas no mundo. O pecado e a culpa fizeram com que os homens construíssem os mais belos templos, produzissem as obras de arte mais belas para adorar a Deus, para fazer com que Deus os perdoe ou com que Deus atenda as suas necessidades. Ela enriqueceu homens, ela sustenta e sustentou guerras e isso nós não podemos nos esquecer. A gente precisa, quando fala em saúde e espiritualidade, a gente precisa mudar essa contextualização de fala. Então, eu ouço constantemente isso e alguém me pergunta, fala assim, mas não existe uma lei de causa e efeito? Eu lembro assim, sim, existe uma lei de causa e efeito. E acima da lei de causa e efeito, existe a misericórdia divina. E no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, Nós temos uma frase muito bonita quando fala que a misericórdia é a tonalidade que faz com que o amor de Deus seja ímpar. Então, nós temos que entender que nós não estamos na vida para ser castigados. nós estamos na vida para aprender e para nos aprimorar. E que a ideia de castigo, ela aumenta a culpa e essa culpa, ela não é mais nem culpa, ela é remorso, que vem da palavra remoer, que está moendo o tempo todo na vida do indivíduo. E o remorso paralisa o espírito, o que leva a culpa a ser positiva é quando ela se transforma em arrependimento. É quando eu entendo a minha culpa e eu ajo transformando a minha vida e a vida das criaturas que estão ao meu redor. Então, nós vamos ver que muitas vezes a forma que nós utilizamos a religião ou a nossa espiritualidade, ela pode ser negativa. O fanatismo, toda essa colocação onde se cumpra que os outros são inimigos de Deus, os outros estão... É uma coisa muito louca do ponto de vista da saúde mental. Porque a gente vê que as maiores religiões do mundo, que são as religiões que surgem a partir do judaísmo, então nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo e elas têm o maior número de seguidores no mundo, todas elas falam de um Deus único e todas elas brigam com os outros como se os outros tivessem outro Deus. Na verdade, o que a gente quer dizer é que o outro tem um diabo, um demônio, um capeta para a vida dele. E aí, quando nós fazemos isso, o que a gente vê nessa loucura que nós estamos falando dessa relação negativa é que muita gente fala que acredita em Deus, mas ela adora o demônio. Ela está fixada, ela está presa na maldade. E aí, alguém poderia dizer, mas é bom que o espiritismo está livre disso, porque nós não acreditamos no demônio. Olha, nós criamos, não foi o espiritismo, mas o movimento religioso, criou um substituto muito eficiente ao demônio, que é o obsessor. E eu vejo no meu consultório todo dia as pessoas querendo que eu confirme que são os obsessores que as adoeceram, que é o espírito ruim que faz com que ele esteja numa condição de dificuldade. E isso não é uma verdade. Nós é que nos adoecemos. Os espíritos, eles só desencadeiam aquilo que nós carregamos na nossa alma. qualquer processo obsessivo, ele é de dupla mão. E um espírito só vai me obsediar naquilo em que eu vivo e convivo com as minhas dificuldades. Então, a religião é muitas vezes usada negativamente. Um exemplo muito claro, com todo respeito, que a gente entende as crenças, pode não concordar, é o que acontece com as testemunhas de Jeová, que impedem a transfusão de sangue, porque acreditam que o sangue carreia essa espiritualidade do indivíduo e carreia consigo os pecados, as dificuldades da criatura. Então, se eu tomar o sangue do outro, eu vou tomar essa condição para a minha vida? Eles não aceitam essa condição e isso é extremamente complicador. Mas nós vamos ver que pelo menos 80% de todo material publicado, ele apresenta resultados positivos dessa relação. Então, e isso vem contrastar com a visão de muitos psiquiatras do início do século XX que acreditavam que a religião estaria associada a neurose, as doenças, a loucura. Eu costumo dizer que os psiquiatras no Brasil, na primeira metade do século passado, eles constataram e criaram uma doença que só existia no Brasil, que era, eles falavam da loucura espírita, que eles diziam que os espíritas eram loucos, que os médios espíritas eram loucos, e que eles precisavam ser internados nos manicômios, colocados em corrente, e ficarem ali porque eles prejudicavam e criavam problemas sérios para a sociedade. Então, nós vamos ver que isto não é uma realidade, que essa grande maioria dos estudos que foram publicados, eles evidenciam que as pessoas que têm uma prática religiosa, uma vivência de espiritualidade positiva, eles apresentam menores prevalências de depressão, de tentativa de suicídio, de uso e abuso de substâncias, de delinquência, e há uma redução no grau de estresse e de ansiedade. Então, no momento como nós vivemos hoje, com esse isolamento social, com todo esse processo que a terra convive de energias de medo, angústia, ansiedade, apreensão, a prática da religiosidade, ela auxilia a criatura a se manter mais saudável dentro desse contexto. os estudos indicam ainda para a gente maiores taxas de remissão em doenças psiquiátricas para pessoas que têm maiores crenças religiosas e espirituais. Então, as pessoas que têm essa vivência, elas conseguem uma cura, nós vamos lembrar que cura é um termo que a gente tem que colocar entre aspas, porque cura é autocúria e cura é um processo, é esse encontro com a plenitude da lei. Há uma evidência de que a espiritualidade ela tem efeitos benéficos em medidas de bem-estar, ou seja, que as pessoas que têm uma vivência de espiritualidade positiva e intensa têm maior autoestima, maior sentimento de esperança, têm maior presença de sentimento de felicidade e se manifestam mais otimistas na vida. e que as pessoas que têm maior espiritualidade são mais cuidadosas com a saúde, elas participam de mais campanhas preventivas, elas tomam mais vacina, elas procuram evitar as substâncias que adoecem, álcool, o fumo e tantas outras coisas e elas adotam comportamentos mais saudáveis, higiene corporal, alimentação, exercícios, busca de conviver com essas coisas melhores. Na área da saúde física, as principais evidências nos trabalhos é de uma menor mortalidade em pessoas com maiores níveis de espiritualidade, ou seja, as pessoas que têm maior espiritualidade, quando adoecem, morrem menos daquele processo doentio, que morrem menos que os outros, porque todo mundo vai desencarnar, e existem três revisões sistemáticas que são desse século, que estimam uma redução entre 18% e 25% desse efeito comparável nas intervenções de saúde. Então, os trabalhos, eles destacam menor morbidade, ou seja, adoecimento, de hipertensão, acidentes vasculares, síndromes demenciais, desfechos em cirurgias cardíacas e diabetes. Então, em tudo isso, a presença de maior espiritualidade é sinal de resultados melhores. Algumas pessoas, elas questionam quanto que é a aplicação desses dados e as reais evidências de intervenções que estimulem a dimensão espiritual ou religiosa. mas a vivência religiosa em muitos trabalhos ela significa menor ansiedade, menor depressão, menos dor, melhor funcionalidade da criatura e melhor qualidade de vida, principalmente em trabalhos com pessoas portadoras de câncer. nós vamos ver que essa relação e aplicação ela é real. E muitas vezes essa melhor qualidade de vida por exemplo em pacientes com câncer não significa a cura, o desaparecimento do câncer, mas é a forma como a pessoa lida com o câncer. Na Associação Médica Espírita de Minas Gerais nós temos um grupo que ele já existe há praticamente 30 anos que se chama Grupo de Estudos de Espiritismo e Psicologia. Nesse grupo as pessoas portadoras de câncer e os seus familiares são acolhidos para se fazer um trabalho sobre o significado do câncer na vida dessas pessoas. Desculpem. Essas pessoas elas continuam e devem continuar fazendo tratamento do câncer do ponto de vista clínico. É uma exigência do grupo. No grupo não há a momento nenhuma promessa de cura. Há sim um compromisso de acolhimento e de ajuda e essa ajuda em todos os níveis inclusive quando eles internam os profissionais que participam desse grupo os acompanham vão aos hospitais dão passe dão assistência espiritual para essas pessoas. O que se propõe é uma mudança de visão e os resultados que a gente tem eles são muito interessantes. Há um livro sobre o câncer também publicado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais que é o resultado desse trabalho e num determinado momento há um estudo de caso e um desses casos era uma criança que quando ela chegou com o câncer todos os seus desenhos eram cheios de cor preta marrom vermelho forte e ele mostrava uma revolta muito grande com esse processo tinha muita dificuldade de lidar com isso e esse esse menino ele teve uma cura parcial depois ele voltou a ter um outro câncer e a coisa foi se agravando mas ele foi mantido no grupo com a família foi feito um trabalho muito grande é um testemunho muito bonito a mãe que é uma profissional da área de saúde hoje é uma das grandes colaboradoras da Associação Médico Espírita de Minas Gerais esse menino foi mudando e ele tinha muita dificuldade de se conversar sobre a questão de Deus e no final já próximo à desencarnação ele já fazia desenhos muito claros com cores muito mais leves e às vezes mostrando a sua saída do corpo físico demonstrando que o trabalho muitas vezes não é o trabalho de tirar a doença que às vezes o bem-estar é muito grande quando a gente consegue entender a nossa doença então alguns desses trabalhos voltando ao tema eles são mecanismos que a gente precisa entender né e a gente tem estudado mas há comprovações é onde que eles estão medindo substâncias demonstrando aquela resposta que a gente falava então é alguns dos possíveis mecanismos encontrados com maiores níveis de espiritualidade essas pessoas quando foram examinadas elas tiveram menores níveis de cortisol de proteína C-reativa e de fibronogênio que falam de uma redução do processo inflamatório eles falam de maiores níveis e menores decréscimos de CD4 e carga viral importadores de vírus HIV mostrando o controle da doença né um maior controle autonômico do sistema simpático e parasimpático e menores reações da pressão quando as pessoas têm essa situação então caminhando para a nossa finalização da nossa conversa nós vamos trazer aqui rapidamente alguns artigos de um congresso que aconteceu em 1994 que falava sobre transdisciplinaridade que mostra a importância da gente ver o todo e trabalhar com o todo e esse todo envolve a questão espiritual não podemos esquecer disso então no artigo primeiro das conclusões daquele congresso dizia que qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de dissolvê-lo nas estruturas formais sejam elas quais forem é incompatível com uma visão transdisciplinar então nós precisamos enquanto profissionais da saúde e espíritas ou espiritualistas é mostrar que não tem jeito de se entender saúde sem a questão espiritual então o artigo segundo diz assim o reconhecimento da existência de diferentes níveis da realidade regido por lógicas diferentes é inerente a atitude transdisciplinar qualquer tentativa de reduzir a realidade a um único nível regido por uma única lógica não se situa no campo da transdisciplinaridade no artigo décimo terceiro diz que a ética transdisciplinar recusa toda atitude que recusa o diálogo a discussão seja qual for sua origem de ordem ideológica científica religiosa econômica política ou filosófica uma coisa que o homem está precisando aprender que as pessoas têm muita dificuldade de lidar nós somos donos da verdade nós não temos muita habilidade para lidar com o diferente para ouvir a ideia do outro para aproveitar a ideia do outro e isso adoece o homem adoece o seu grupo social adoece o seu país adoece o planeta na sua condição então a gente precisa estar aberto isso é importante para o nosso aprendizado então saúde e espiritualidade são coisas que não dão mais para caminhar separados que as pesquisas mostram cada vez mais que o maior nível de espiritualidade é o melhor nível de saúde que nós precisamos fazer esse caminho as regras dessa questão da espiritualidade elas foram descritas durante todo o tempo da história os grandes missionários que vieram à terra em nome de Deus em nome do Cristo que dirige todo esse trabalho que nós convivemos sempre falaram e talvez a maior das regras ela é clara bastante objetiva mas nós buscamos fugir dela o tempo todo amar a Deus sobre todas as coisas amar o teu próximo como a ti mesmo nós então era isso que nós gostaríamos trazer nós estamos encaminhando a coordenação o nosso material de visual para que nós possamos aproveitar isso junto com essa gravação e com ele indo uma série de referências bibliográficas que eu acredito que vão ser passadas a todos vocês e que a gente possa aproveitá-las para o nosso estudo principalmente nesse momento que a gente está ficando em casa além de ficar acompanhando as lives as palestras isso ajuda muito mas que possa estudar e que possa aproveitar mais uma vez agradecemos a atenção a oportunidade a oportunidade de trazermos um tema tão importante e desejamos a todos aqueles que nos veem e nos escutam que tenham momentos de paz de harmonia que a gente possa aproveitar a espiritualidade para ver o mundo com um olhar de maior compaixão e piedade porque sem um olhar de compaixão e piedade a gente só vai viver indignado irritado sem ajudar sem auxiliar e o mundo está num momento que ele não está precisando de mais violência e mais indignação sem sentido ele precisa que a gente construa a nossa paz e que essa paz acrescente-se na paz do mundo como os amigos espirituais têm nos feito refletir com tantas mensagens durante esse período fiquem com Deus e muita paz isso foi o que a pessoa está rindo que está o e as 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 Obrigado.